Vou mandar um salve super especial O nosso amigo, o nosso parceiro Neguinho dos Teclados Verdade Alô, Neguinho dos Teclados, aquele abraço, nego velho Cê sabe que nós ama você demais Cê sabe que você mora no nosso coração, viu? Neguinho dos Teclados é o cara Vamos embora sim, tá? Forró, mais dois A batida é essa Comisa do Tocantins ao Brasil, vai lá E vão ligar meu paredão Fica o fim de semana, vão ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar no rabetão Convida as novinhas pra quicar no rabetão E preste atenção novinha, meu, que eu te dizer Preste atenção novinha, que eu vou te falar Quica, 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 vá Com a mão no faredão Quica, 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 vá Com a mão no chão Quica, 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 com a mão no faredão E quica, 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 vai Com a mão no faredão Quica, 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 vai Com a mão no faredão Falou palmas Tocantins Alô, Duringa Diretamente de palmas No Tocantins Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu faredão Chega o fim de semana, vou ligar meu faredão Convida as novinha pra quicar no rabetão Convida as novinha pra quicar no rabetão Peste atenção novinha que eu vou te dizer Peste atenção novinha que eu vou te falar E quica, 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 vá com a mão no chão E quica, quica, quica com a mão no varedão E quica, quica, quica com a mão no chão E quica, quica, quica Alô, João Técnico de luz Técnico de filmagem É o cara Bota pra rua, bota pra rua, vai Foco no lão Foco no lão Acena Acena Foco no lão Foco no lão